Billy Paul, com a sua voz inconfundível, também tornou definitivas músicas como Me and Mrs. Jones e Only the Strong Survival. Nosso encontro foi no palco da RedeTV, no nosso Amaury Junior Show, aos sábados. Revejam! Música Como é que foi iniciar tão cedo? A sua mãe queria mesmo que você fosse um artista e te habituou a ouvir a boa música como o Nat King Cole que você nasceu, que você cresceu ouvindo, não é? Bom, você sabe, é engraçado, eu sou Anne-Marie, ela queria me cantar corretamente, ela queria me cantar para ouvir os bons cantores, você sabe, a pronúncia, a palavras tinha que ser correta, e a música tinha que ser correta, e daí daí eu comecei a ouvir outros, como Frank Sinatra e tudo isso, e daí eu construí o som, você sabe, eu comecei a minha própria música, e aí eu comecei a minha própria música, e aí eu comecei a começar. Você comecei com o Frank Sinatra? Ele tem feito um monte para mim, eu conheço ele, o Sammy Davis fez um monte para mim, o Charlie Parker, então eles todos me ajudaram durante a minha carreira. Billy Paul, qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? Ah, o mais importante momento em minha carreira é quando eu fui cantar em Carnegie Hall, em New York. Em New York. E eu só consegui trabalhar com a Philharmonic Orchestra em Belém, em Brussel, e esses são os momentos, os momentos, os momentos de uma carreira, os momentos de uma carreira, os momentos que você sempre queria fazer, você sabe? E também é um dos meus sonhos de poder trabalhar com uma grande, 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 grande. Eu e a senhora Jones Eu e a senhora Jones Nós temos um coisa que está acontecendo Eu e a senhora Jones 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 Eu e a senhora Jones